Leonardo Silva Revisorio 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 Então, quando eu cheguei na Leroy Merlim, o diretor perguntou pra mim o que você veio fazer aqui? Cara, eu vim trabalhar pro e-commerce, eu trabalho com marketing digital há 12 anos. Ele, ah, legal, você veio trabalhar pro e-commerce, e ele me fez uma pergunta, e a loja física? Aí fiquei, tu, 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 lá em 2013, pensando, o que eu tenho a ver com a loja física? Eu sou profissional de marketing digital. E lá, desde aquela época, a gente teve que começar a mudar o nosso pensamento e começar a já entender essa nova jornada do consumidor, que muitas das vezes o consumidor, ele começa uma experiência na loja física, fazendo um curso de bricolagem, que nós vamos falar um pouco sobre isso, e depois ele acessa o site e compra pelo e-commerce, ou ele começa uma experiência num catálogo no site, depois ele vai na loja física. Mas como a gente conseguir mensurar tudo isso e fazer um trabalho de mídia digital muito forte, olhando essas duas frentes, o e-commerce e a loja física, mas sem muito investimento. Então, eu achei que está muita gente aqui no mesmo barco, e a gente vai compartilhar um pouco com vocês sobre bricolagem. Luiz, o que é bricolagem? Bom, a bricolagem é o DNA da Leroy Merlin, que a gente quer que as pessoas vão para a loja, comprem o produto, vá para casa, e instale elas mesmas, sem ter que ter uma mão de obra especializada. Não reparem na foto, porque realmente eu não sou muito bricoleiro. Não estou segurando muito bem nem o serrote. E durante a apresentação também, ali tem alguns níveis de dificuldade, que a gente está dando algumas dicas. Então, tem o nível básico, intermediário, avançado, e tem o especialista, que aí você vai precisar um pouquinho mais de trabalho de equipe, você vai precisar um pouco mais de equipe técnica ajudando vocês. Então, tem algumas dicas mais básicas, mais simples de serem implementadas. Aqui, falando um pouquinho do e-mail marketing, antes de tudo, vou mostrar um pouquinho dos principais KPIs do e-mail, desde quando eu entrei na Leroy Merlin. Então, os resultados, a gente cresceu a nossa base de engajados de 62%. Engajados na Leroy Merlin, a gente considera a recência de cadastro ou de abertura dos e-mails nos últimos 60 dias. E mesmo aumentando o e-mail em cinco vezes os disparos nesse período, a gente ainda conseguiu aumentar a taxa de abertura em 66%. E a receita no e-commerce, um número bem considerável, 476% de crescimento da receita somente do canal de e-mail. E aqui eu trouxe os 5Cs do e-mail marketing, que serão as 5 dicas. Chamei de 5Cs porque o cliente na Leroy Merlin é muito importante. A gente escreve cliente na Leroy Merlin com C maiúsculo, em todo lugar, e-mail interno, e-mail para cliente, comunicação, enfim, que a gente, o foco da nossa empresa realmente é o nosso cliente. E aqui é um pouquinho dos tópicos que eu vou apresentar. Primeiro, você construa sua base, eu vou passar rapidamente, depois eu vou entrar no detalhe, capriche na identidade visual, crie assuntos interessantes, conheça o seu cliente e depois converta acessos em receita. O primeiro C, né? Construir sua base. A gente não consegue mandar e-mail marketing se não tiver e-mail. E você fala, ah, eu tenho 100 e-mails, 1000 e-mails, provavelmente isso não vai trazer um resultado muito bom, porque considerando que a taxa de abertura, a taxa de clique, a visitação que vai para o seu site e a receita, você tem que ter uma base relativamente grande para ter um bom resultado. Aí aqui algumas dicas, e você não precisa ir tão longe para achar o pote de ouro, né? Não precisa até o final do arco-íris para achar o pote de ouro. O pote de ouro pode estar logo ali, que é a visitação do seu site, que é a primeira parte que você vai pegar os seus e-mails, né? Um mar de gente. Hoje, a Leroy Merlin, a visitação é mais de 9 milhões de pessoas, né? E dessas 9 milhões, 49% são de visitantes únicos. Então, tem muita oportunidade aí para fazer a captação desses e-mails no nosso site, e isso é maior que toda a cidade do Rio de Janeiro, na visitação do site. Aí a primeira dica é um site, né? Utilize o seu site, ou com um lightbox, ou com um pop-up. Na Leroy Merlin, a gente faz um pop-up um pouquinho mais discreto, porque a gente já testou o lightbox e não funcionava muito bem com a taxa de rejeição. Se possível, ofereça uma vantagem, ofereça um cupom de desconto, um feto grátis. Tenha poucos campos de preenchimento. Se você colocar 10 campos, as pessoas vão fechar e ninguém vai preencher. E aproveite esses campos para usar alguma coisa que ajude a clusterizar a sua base posteriormente. Aqui na Leroy Merlin, a gente pega o CEP, porque a gente faz muita campanha local, da loja física para os clientes próximos. Então, o campo CEP é muito importante para a gente. Além disso, a gente tem as barras fixas no site, que aí se a pessoa fechar o lightbox, que não é bom você ficar mostrando o lightbox 1.500 vezes, que vai irritar um pouquinho o seu usuário, ele vai ter outra oportunidade de se cadastrar. De preferência, colocar no primeiro scroll, para a pessoa já ver aquele cadastro, não tem que rolar todo o site para você fazer a inserção do e-mail. Aqui eu coloco o nível de dificuldade básico intermediário, porque você pode fazer uma coisa mais simples, como embedar um Google Forms para fazer a captação, se você não tiver nenhum recurso, ou senão você vai precisar de um aparato um pouquinho mais técnico para fazer essa integração para a sua base de e-mail marketing, a sua ferramenta de e-mail marketing. Aqui, campanhas teasers, aproveite eventos comerciais de grande apelo, como o Black Friday, que na Lebré Amelinha a gente chama de Black Weekend, ou um salão solidário, chamando, ah, esse evento está chegando, cadastre o seu e-mail. E um comparativo de um ano para o outro, 2015 a 2016, a gente aumentou o número de cadastros 150%. Em 2015 a gente não fez nada, em 2016 a gente usou essas campanhas teasers para captação, e teve um resultado super expressivo. Aí aqui, como eu vi, vários de vocês têm loja física, então é super importante a gente aproveitar esse fluxo para captar e-mail, e não precisa ser uma forma muito complicada. A gente começou na Laura Emerlin, faz um formulário, imprime no Word, coloca nas lojas, tem que haver todo um processo de motivação, tem que conversar com o gerente de atendimento, tem que mostrar que o canal e-mail é importante, que ele traz retorno para a loja física, enfim, mostrar as campanhas, e mostrar o retorno financeiro. Pode ter um pouquinho mais de informação, porque a pessoa lá fisicamente, ela pode ter mais disponibilidade de preencher tudo isso. Cria um Google Docs, um formulário, a loja vai lá, pega os e-mails, preenche no Google Forms, você mesmo acessa o Google Forms e imputa para a sua ferramenta. Hoje é um pouquinho mais avançado, a gente criou algumas landing pages para facilitar o processo, mas esse seria um processo mais básico para a captação dos e-mails. Aqui esse gráfico, ele mostra, a gente começou esse projeto em agosto de 2015, o gráfico, o azulzinho era de quantas lojas estavam captando e-mail e como a gente conseguiu evoluir ao longo do tempo. Então, a gente já chegou até 100% das lojas participando, e hoje a média de captação é acima de 90% das lojas todos os meses. E a gente já captou mais de 900 mil e-mails de loja física na Leroy Merlin, que a gente está com 41 lojas. Esses e-mails, eles não têm um engajamento tão forte quanto os e-mails captados no site, mas ainda assim, é uma base que você consegue trabalhar de uma forma saudável. E outros canais de captação, aqui eu coloquei o Facebook, que aí você pode fazer tanto uma captação orgânica, com postagens, trazendo as pessoas para o site para fazer o cadastro dos seus e-mails, e se você tiver alguma verba, Facebook Leads também é uma outra opção. E esses e-mails são bem interessantes, que os e-mails que a gente captou do Facebook, e a gente fez algumas campanhas, a taxa de engajamento de CTOR, que é o click-through rate, foi 50% maior do que os e-mails convencionais que a gente capta. Bom, agora você já tem a sua base, formando um pouquinho, agora a gente vai caprichar um pouquinho na identidade visual dos seus e-mails. Desculpa os gifs, gente, eu estava inspirado. Esse aqui era o que era a Leroy Merlin antes, quando eu cheguei, enfim, por alguns meses, era uma completa bagunça. Uma hora o logo estava ali, o outro ali, não tinha uma identidade visual nenhuma. Então, é interessante você entender qual é o foco do seu e-commerce, quais são as principais categorias que você quer, os seus 20 e 80, e categorizar um pouco os seus e-mails. Categorizar eles, o que é promocional, o que é institucional, o que a gente vai trazer, um conteúdo para construir marca, ou um conteúdo mais didático, ou uma campanha promocional que foque em categoria, que foque em produtos, ou as ofertas são locais, são nacionais, então é importante você começar a categorizar para isso, para o seu e-mail não voltar nessa bagunça aqui, e os clientes simplesmente, se abrem o e-mail, elas nunca sabem de quem você está mandando, porque cada hora é uma coisa. Fazendo isso, esse aqui é um pouco do resultado, a gente padronizou o footer, a gente criou o banner de uma forma mais padrão, os e-mails inspiracionais ficaram muito mais atraentes para os clientes, ali tem um pouco de conteúdo, um pouco de oferta, mas você também não precisa fazer um e-mail completamente promocional, ou completamente de conteúdo, brinque com blocos de conteúdo, de ofertas, e você pode brincar nos seus e-mails e também ver o que performa melhor, para cada caso. O mobile tem que ser responsivo, você acha que todo mundo aqui já sabe, que todo mundo acessa pelo celular, então não tem coisa pior do que você receber um e-mail marketing e ter que ficar dando zoom, para ver o que é aquele preço, então que os preços, os produtos apareçam de uma forma mais legível no mobile. E na Leroy Merlin, 52% do tráfego hoje é mobile ou tablet. Então é super importante que nossos e-mails sejam completamente responsivos. Aqui umas dicas básicas de campos fixos no e-mail, que é o header e o footer. Aqui do header, a gente sempre tenta fazer uma altura pequena para a campanha principal já ganhar mais destaque, assim que você abre o e-mail. Colocar o logo no canto superior esquerdo, que as pessoas já batem o olho e já veem que é a sua marca. E as categorias principais do site no menu já, para facilitar a navegação. Do footer, a gente coloca serviços, vantagens, ícones de redes sociais também, para fazer uma experiência mais ou menos no canal. e selos de segurança para o seu e-commerce também ganhar um pouquinho mais de credibilidade na hora da conversão. Aqui, criar assuntos interessantes. Teste, teste, teste. Não dá para falar qual é a receita de bolo de um assunto. Você vai ter que entender a linguagem do seu e-commerce, se é mais formal, se é mais fã, testar os subject lines, testar o horário de envio. Na Leroy Merlin, a gente manda alguns e-mails 9 da manhã, 10 da manhã, 11 da manhã, que a gente vê mais ou menos qual o horário que a pessoa mais abre e-mail. E uma coisa que está bastante em moda hoje, os emojis, que eu acho que muitos têm usado. Você ganha mais destaque na caixa de entrada. Uma campanha da Return Path mostra que também aumenta a taxa de abertura em até 20%. E o cérebro também processa 60 vezes mais rápido imagens do que texto. E é super bacana vocês usarem os emojis e testar em diferentes plataformas, desculpa, provedores, Yahoo, Hotmail, Gmail, que às vezes renderia isso de uma forma positiva em um, mas em outro não vai aparecer. Então, esses testes são importantes. Eu trouxe aqui um pouquinho essa pesquisa séria hoje da Return Path, mostrando quais os emojis que trazem maior abertura. Essa pesquisa é americana, então algumas coisas é um pouquinho diferente, mas eu trouxe as nossas datas comuns. Ano Novo. O Sininho com Confetinho é o que traz a maior taxa de abertura seguida de um champanhezinho. Dia dos Namorados. Um beijinho, o smack ali, e depois um smile com um coraçãozinho, são as que trazem a maior taxa de abertura. Dia das Mães. Mais relacionado ao segmento de beleza, uma unha com esmalte. Eu acharia que seria um coraçãozinho, mas enfim, uma mulherzinha, mas não, ali nos Estados Unidos, uma florzinha, que são as maiores taxas de abertura desses emojis. E Dia dos Pais, que ali está junho, que é Dia dos Pais americano, que não é na mesma data, mas uma ferramenta, uma gravatinha e um hominho, são as que trazem a maior taxa de abertura na parte de emojis. Mas aí, claro, vocês têm que testar o negócio de vocês e acompanhar isso. E também não overdo, não faz toda hora emojis, que vai cansar um pouco os seus usuários. a dica quatro. Conheça o seu cliente, abuse dos dados de navegação. Pegue clientes logados, extraia o Excel e veja quais as categorias do site eles estão navegando e um pouquinho também do histórico de compras para fazer campanhas cada vez mais segmentadas. Aqui, por exemplo, a gente pega na Leroy Merlin, pessoas que navegaram nas categorias de jardim, monta alguns templates com conteúdo, com dicas, vídeos, como fazer e a gente faz esse envio especificamente para pessoas que navegaram nessa categoria. Esse aqui é um exemplo de uma categoria. Ofertas, né? A gente tem festivais na Leroy Merlin, a gente tem Opecons todos os meses. Então, ali, o começo ali do e-mail é o banner da campanha principal, só que aí, o miolo, você consegue diversificar um pouco com conteúdo e ofertas relacionadas. Ali, pessoas que navegaram em churrasco, churrasqueiras, ar-condicionado, produto de climatização, e tanto os e-mails de conteúdo quanto os de oferta, eles têm um engajamento três vezes maior do que a gente pegar um e-mail canhão e mandar para os nossos clientes. Aqui, um pouquinho de projetos transversais, também seguindo essa questão da navegação. A gente pegou pessoas que navegaram em páginas inspiracionais de banheiro e aí a gente fez toda uma regra de relacionamento com conteúdo sobre banheiro, ofertas e, no final, uma pesquisa, falando, ah, você tem interesse em receber ajuda para fazer o seu projeto de banheiro? A pessoa foi lá, respondeu a pesquisa, vai para o Google Forms, que a loja mesmo via aquele Google Forms, falava, ah, essa pessoa X tem interesse em banheiro e ela é da loja Y. eles ligavam para o cliente, traziam o cliente para a loja e aí fechavam o projeto de banheiro e nessa campanha a gente conseguiu fechar quase 170 projetos de banheiro e o projeto de banheiro tem um ticket muito alto, 2 mil reais para cima, dependendo do nível do banheiro que vai ser construído. Aqui também, usando outros dados do site, a gente tem uma ferramenta 3D que a pessoa vai lá e desenha a sua própria cozinha no site. Então, aí, para você usar essa ferramenta, você tem que estar logado, então, é bacana que, assim, você tem que dar seu e-mail para você conseguir usar a ferramenta. A gente identificou 70 mil e-mails, fez uma regra de relacionamento, 5, 6 templates de e-mails com conteúdo inspiracional, conteúdos de dicas e um cupom de desconto de 10% que eles não poderiam usar no site, mas teriam que ir para a loja para concluir o projeto. Eu falei banheiro ou cozinha? Cozinha, né? Acho que eu confundi. Para finalizar o projeto de cozinha no site. E toda essa campanha, esse esforço, a gente trouxe 3% de faturamento do setor de cozinhas na Leroy Merlin naquele mês, que também é um valor bastante expressivo. E aqui, um pouquinho de jornadas, que aí, depois, também é um nível mais experiente, que aí você vai precisar de uma integração de dados bem mais robusta para criar jornadas dentro da ferramenta, como abandono de carrinho, produtos visitados, conteúdos relacionados, enfim, e produtos, né? Você também pode colocar produtos que a pessoa visitou dentro das suas campanhas principais, então não precisa ser uma coisa excludente, um e-mail só, automatizado, mas vocês usam o e-mail promocional do dia e colocam aqueles produtos que a pessoa tem interesse e esses tipos de e-mail, eles têm uma conversão até 10 vezes maior. Obviamente, quando a gente consegue acertar a mira, aquele cliente, o que ele quer, com certeza a gente vai converter muito mais. A quinta dica é converter os acessos em receita, então eu trouxe algumas campanhas que são importantes. A primeira campanha de boas-vindas, né? O cliente se cadastrou, você tem que alinhar expectativas, falar o que é seu programa de e-mail, o que você vai receber, né? É o seu cartão de visita. Se você não faz direito o e-mail de boas-vindas, o usuário vai falar, bom, o resto não vai ser bom, Se nenhuma das boas-vindas é bom. Mas, enfim, alinhar expectativas, ter um centro de preferências, né? Se a pessoa colocar algumas querem receber uma vez por semana, três vezes por semana, isso, na verdade, poucas pessoas respondem essas pesquisas de centro de preferências. Então, é bacana você estudar o engajamento dos seus usuários nas ferramentas e ver, ah, aquele cliente é um cliente que abre e-mail todo dia. Então, provavelmente, ele quer receber e-mail todo dia. Ah, não, mas ele abre pouco. Então, vamos mandar três vezes por semana. Esse é um jeito mais fácil de conseguir muito mais dados do que a pessoa ir voluntariamente e responder uma pesquisa sobre quantas vezes por semana ela quer receber o e-mail. O envio tem que ser feito rápido, até 48 horas, senão as pessoas, as mensagens tendem a ser ignoradas e sempre que possível mostra algumas vantagens adicionais não só do e-mail, mas do que a sua empresa tem a oferecer. Esses e-mails têm um nível de engajamento, de abertura 25% maior e uma taxa de clique até 100% maior do que os e-mails padrão. Aqui, conteúdo é rei, acho que todo mundo sabe, ofertas, 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 a gente recebe diariamente de milhares de e-commerce. Então, sempre que possível, mostre conteúdo, a gente coloca dicas, a gente coloca vídeos, como fazer, que é questão da bricolagem, enfim, o passo a passo, então é super importante explorar isso nos seus e-mails. Campanhas de countdown, a gente tem festivais operacionais na Leroy Merlin todos os meses, ou campanhas de e-commerce, então a gente avisar a pessoa que aquilo está acabando em quatro dias ou é o último dia, essas campanhas também tendem a converter mais, até duas vezes mais do que os outros e-mails. E aqui eu trouxe um pouquinho para vocês o que mais acontece no e-mail marketing, que são as campanhas mais genéricas mesmo, de saudão, ou ofertas da madrugada, que no caso da Leroy Merlin é nosso campeão de venda, a gente manda dez da noite, é o e-mail que mais converte. Enfim, esses e-mails, apesar de e-mail marketing é uma coisa que sempre tem que ser o mais direcionado possível, esses e-mails acabam trazendo até 85% do faturamento do e-commerce. Então, a gente não consegue fazer tanto e-mail automatizado, porque para fazer um e-mail automatizado a pessoa tem que estar logada, enfim, e não serão todos os usuários no seu site que estarão logados, é uma parcela muito pequena. E só um bônus extra, não adianta fazer nada disso sem aí seu e-mail cair no spam e ninguém conseguir ver o seu e-mail. E tem um mandado da Return Path que em 2016, 21% dos e-mails legítimos foram cair na caixa de... foram... desculpa, foram para a caixa de spam. Então, aqui algumas outras pequenas dicas para você evitar que elas caiam na caixa de spam. Engajamento do usuário. Então, se a pessoa não está engajando muito com seus e-mails, mande menos e-mails. Principalmente no Gmail. Se você e-mail e a pessoa recebeu 5, 10 vezes, nunca abriu seu e-mail, provavelmente ela já vai estar caindo na caixa de spam e ele não vai ver mais aquele e-mail. Nunca compre base, eu acredito que todos saibam, não ir na Praça da Sé e comprar um CDzinho. A gente tem os spam traps que os provedores vão saber que aquele e-mail é inválido, é sujo e sua reputação vai cair. Tem um site gratuito e sem the score que você consegue colocar o seu IP ou seu domínio para ver a reputação do seu e-mail. Quanto maior, chegando a 100, a melhor reputação e assim por diante. Há também certificações de whitelist, que é, por exemplo, a Return Path, são bem mais custosas, mas elas contribuem para você cair na caixa de entrada do Hotmail e doir a rua e depende da sua base. Se a sua base for comprar muito e-mail, não vai valer a pena, mas se a sua base for uma base mais antiga, que geralmente é Hotmail, vale a pena adquirir um pouco dessas certificações de whitelist. Limpar a base periodicamente, não adianta nada você falar que a sua base tem 3 milhões e 2 milhões não abrem os seus e-mails, então pode jogar eles fora, porque isso vai acabar deflacionando as suas métricas de reputação. E a última dica, acompanhar os índices de reclamações, que devem ser sempre menores de 0,2%. Se estiver acima disso, enfim, é um índice bem preocupante. Música 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 Música